Quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim. Sofri, chorei, tanto que nem sei, tudo que chorei por você, por você. Quando você se separou de mim, eu pensei que ia até morrer. Depois, lutei, tanto pra esquecer, tudo que passei, com você, com você, com você. E mesmo assim, ainda eu não vou dizer que já te esqueci. Se alguém vier me perguntar, nem mesmo sei que vou falar. Eu posso até dizer, ninguém te amou o tanto quanto eu te amei. Mas você não mereceu o amor que eu te dei. Quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim. Agora, eu nem quero lembrar que um dia eu te amei e sofri e chorei. Eu te amei e chorei. E mesmo assim, ainda eu não vou dizer que já te esqueci. Se alguém vier me perguntar, nem mesmo sei que vou falar. Eu posso até dizer, ninguém te amou o tanto quanto eu te amei. Mas você não mereceu o amor que eu te dei. Quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim. Vim agora, eu nem quero lembrar que um dia eu te amei e sofri e chorei. Se você pensa que meu coração é de papel. Não vá pensando, pois não é. Ele é igualzinho ao ser, que sofre como eu. Por que fazer chorar assim a quem lhe ama? E você pensa em fazer chorar. E você pensa em fazer chorar a quem lhe quer. A quem só pensa em você. Um dia sentirá que amar é bom demais. Não joga amor ao léu, meu coração que não é de papel. Por que fazer chorar? Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer um coração que só lhe quer? O amor é lindo, eu sei. E todo eu lhe dei. Você não quis, jogou ao léu, meu coração que não é de papel. Você não quis, jogou ao léu, meu coração que não é de papel. Por que fazer sofrer? Por que fazer chorar um coração que só lhe quer? Por que fazer sofrer um coração que só lhe quer. O amor é lindo, eu sei. E todo eu lhe dei. Você não quis, jogou ao léu, meu coração que não é de papel. Meu coração que não é de papel Olha A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha Foi então que eu lhe conheci Naquela noite fria Em seus braços Meus problemas esqueci Olha A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra distrair Eu senti saudade de você Olha Eu precisei do seu carinho Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais me esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu sei Eu sei Não existe Não existe Tempo pra sofrer O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa E não interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Olha A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha Foi então que eu lhe conheci Naquela noite fria Em seus braços Meus problemas esqueci Olha A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra distrair Eu senti saudade de você Olha Eu precisei do seu carinho Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais me esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu quero que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu posso me arrepender Eu quero que você tem medo de não dar certo Eu quero que você não pense em nada triste Pois quando o amor existe Não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Ele era a água que eu bebia Ele era a fonte da minha alegria Sentia orgulho namorar com ele Ele era meu, eu era dele Tudo acabado Fiquei tão triste Mas não me queixo, ninguém vai me ver chorando Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento Eu vou guardar o meu lamento Ele era a água que eu bebia Ele era a água que eu bebia Mas não me queixo, ninguém vai me ver chorando Eu vou guardar o meu lamento 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 Você, de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Vale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que eu sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que me quer Eu vim Conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço Não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor É igual como o tempo Que voa Se não lhe tem O bastante Meu bem Me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que ele quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que eu sou teu Você De uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero Surpresas pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que eu sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que ele quer Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então Que eu sou teu Todo amor que eu lhe dei Você nem ligou Todo o bem que eu lhe fiz Você se esqueceu Você não vai ter alguém Melhor do que eu Mas eu já tenho um amor Melhor que o seu Eu não quero Eu não quero lembrar Que você existe Quando penso em você Até fico triste Você um dia Eu amei Mas não sei porquê Agora tenho um amor Melhor que você Você não soube Querer o quanto Eu lhe quis E agindo assim Você só me fez Infeliz E um grande amor Não soube Compreender Porém Meu bem Resolvi Deixar De sofrer Já nem quero Lembrar O quanto Lhe amei Pois assim Eu me lembro Do que passei Você não vai ter Alguém Melhor do que eu Você não vai ter alguém Mas eu já tenho um amor Melhor que o seu Eu não tenho um amor Melhor que você Eu não vou ter Não soube E eu me Como eu Eu não sei Mas eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Já nem quero lembrar o quanto lhe amei Pois assim eu me lembro do que passei Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Pois eu já tenho um amor melhor que o seu Doce, doce amor, onde tens andado? Diga por favor Doce, doce amor, doce, doce amor Que eu vou te encontrar, meu bem seja onde for Está fazendo uma semana que sem mais nem menos eu perdi você Mas não sei determinar ao certo qual foi a razão Meu bem, vem me dizer Doce, doce amor, onde tens andado? Diga por favor Doce, doce amor, doce, doce amor Que eu vou te encontrar, meu bem seja onde for Já andei por todos os lugares que antigamente ia te encontrar E nas ruas que passava só lembrava você Que foi embora sem me avisar Doce, doce amor, onde tens andado? Diga por favor Doce, doce amor, doce, doce amor Que eu vou te encontrar, meu bem seja onde for Doce, doce amor, onde tens andado? Diga por favor Doce, doce amor, doce, doce amor Que eu vou te encontrar, meu bem seja onde for Está fazendo uma semana que sem mais nem menos eu perdi você Mas não sei determinar ao certo qual foi a razão Meu bem, vem me dizer Doce, doce amor, onde tens andado? Diga por favor Doce, doce, doce amor, doce, doce amor Que eu vou te encontrar, meu bem seja onde for Doce, doce amor, onde tens andado? Diga por favor Doce, doce amor, doce, doce amor Eu vou te encontrar, meu bem seja onde for Doce, doce amor, doce amor, doce amor Sem você Sem você não viverei Volte logo Por isso, doce amor, doce amor Volte logo Volte logo, meu amor Por isso, doce amor Por isso, peço que escreva Uma carta Uma carta, por favor Meu coração Meu coração Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor 지를 regimental Sem você Sem você Viverei Todo o amor desse Mundo Pra você Eu me entreguei Só pra você eu me entreguei Só pra você eu me entreguei Sempre te amarei Meu amor Volte pra mim Sempre te amarei Só pra você eu me amarei Tanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor de lhe encontrar Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tanta coisa sem você E então me desespero Por favor meu bem Eu quero sem demora de falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mais um dia que eu puder Me encontrar Eu quero contar Eu quero contar O quanto sofri Por todo esse tempo Que eu quis lhe falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Cartas já não adiantam Cartas já não adiantam mais Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Cartas já não adiantam mais Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mais um dia que eu puder me encontrar Eu quero contar o quanto sofri Por todo esse tempo que eu quis lhe falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo O meu primeiro amor ao despedir Disse-me um triste adeus e foi embora Agora o coração reclama Agora sei que não me ama E minha vida está chegando ao fim O mundo agora é triste até demais O céu pra mim não tem nenhuma cor Agora sei que estou sozinho Agora estou sem seu carinho E minha vida não tem mais valor E uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei não esquecerá Eu quero tanto que nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor não retornar Eu quero tanto que nem o tempo pode apagar E uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei, não esquecerá Ah, quero tanto que nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor não retornar Eu bem procure entender Isso não fica bem Não posso gostar de você Se ainda gosto de outro alguém Ainda gosto dela Por ela vou viver O seu jeitinho de olhar A sua maneira de ser Desculpe o que eu vou falar Mas dela eu não vou mais me esquecer Ainda gosto dela Por ela vou viver Ainda gosto dela Por ela vou viver Está fazendo tanto tempo que eu não Eu não te vejo As vezes eu me lembro As vezes eu me lembro das coisas que a gente fazia Nosso amor Nosso amor era grande Existia um caminho Um dia Um dia sem dizer Um dia sem fim Um dia sem fim Um dia sem fim Mas ainda resta esperança De você voltar Que isso aconteça Eu vivo pedindo Quero nesse dia sem fim Quero nesse dia sem fim Quero nesse dia esquecer Nesse tempo sofrido Mostrar meu sorriso Ver você sorrindo Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você Muito tempo eu passei Tão distante e tão longe de alguém Que tanto eu quero bem Quantas vezes chorei Ao lembrar dos momentos de alegria Que ao seu lado eu passei Que ao seu lado eu passei Quase agora voltei Eu confesso não sei Se quem eu tanto quero Me esperou Ou se em meu lugar tem um novo amor Muito tempo eu passei Muito tempo eu passei Tão distante e tão longe de alguém Que tanto eu quero bem Quantas vezes chorei Porém Ao lembrar dos momentos de alegria Que ao seu lado eu passei Mas agora eu passei Mas agora voltei Mas agora voltei Eu confesso não sei Se quem eu tanto quero Me esperou Ou se em meu lugar tem um novo amor Será que eu voltei Será que eu voltei Somente pra sofrer desilusão Porque meu Deus Se eu usei de penar Se eu amei Com tanta dedicação Se é que eu mereço padecer Se fui um pecador Porque meu Deus Se eu não vivo Sem amor Sem amor Sem amor Sem amor I wish Será que eu voltei somente pra sofrer desilusão? Por que, meu Deus, vim de penar se eu amei com tanta dedicação? Se é que eu mereço padecer se fui um pecador? Por que, meu Deus, se eu não vivo sem amor? Por que, meu Deus, se eu não vivo sem amor? Por que, meu Deus... Tem feitiço teus olhos São os mais belos do mundo Olhos assim Não existem mais, mais, mais Quando eu te vejo E tu me olhas sorrindo Eu sou tão feliz E digo que te amo Te amo, te amo Se me olhas assim Com um olhar tão sincero Eu esqueço o temor De perder teu amor Tem feitiço teus olhos São os mais belos do mundo Olhos assim Não existem mais, mais, mais Se me olhas assim Com um olhar tão sincero Eu esqueço o temor Eu esqueço o temor De perder teu amor Tem feitiço teus olhos Tem feitiço teus olhos São os mais belos do mundo Olhos assim Olhos assim Olhos assim Não existem mais, mais, mais Amém